A glória de Maria no céu eu confarei No céu, no céu, com a minha mãe estarei No céu, no céu, com a minha mãe estarei A glória de Maria no céu 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 Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Numa fotografia Quando escutar Pra onde você Quando escutar Aplausos 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 Aplausos